E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui eu falei o Curvo, trazendo mais um vídeo. E, manos, o vídeo de hoje é um pouco diferente. De vez em quando eu gosto de trazer, assim, uns vídeos trazendo uns assuntos diferentes de jogos, certo? Porque a vida não é só jogo, a vida não é só videogame. Então, assim, de vez em quando a gente tem que conversar algumas coisas importantes. E eu resolvi trazer esse vídeo aqui porque eu acho que pode ser que ajude algumas pessoas, entendeu? Então, assim, eu espero que ajude realmente. E eu queria conversar algumas coisas com vocês, que é o seguinte. Eu quero contar pra vocês como que tá sendo a minha experiência com algumas mudanças que eu fiz na minha vida. E tudo isso gira em torno de uma coisa, de um mindset, que é o seguinte. Acordar mais cedo, mais especificamente cinco horas. E o que acontece? O que eu tava sentindo antes de fazer essa mudança? E eu acho que muita gente se sente assim também porque a vida, ela caminha pra isso e o mundo caminha pra isso, saca? Que é você se sentir incompetente, você se sentir que você não tá fazendo o suficiente. Às vezes você termina o dia e você pensa assim, nossa, véi, que bosta, não fiz nada hoje, saca? Não fiz nada que presta. Não fiz nada que vai acrescentar na minha vida, no meu futuro. Talvez pros mais novinhos aí, isso não faça tanta diferença, né? Porque quando você é mais novo, você não pensa nessas coisas, você tá só de boas. Então, acho que isso vai um pouco pros mais velhos. Mas assim, o que acontece? Eu tava preso nesse mindset, eu tava preso nesses pensamentos. Eu acho que já tinha alguns anos, saca? Eu chuto em uns dois, três anos preso nesse casulo. Por mais que você faça alguma coisa, no final das contas, você sempre pensa assim, nossa, véi, eu não fiz o suficiente, saca? Eu acho que eu podia ter feito melhor, eu acho que eu podia ter dedicado mais, entendeu? E se você se sente assim, experimenta fazer essas coisas que eu fiz, que capaz que vai melhorar um pouco, saca? Então, eu vou explicar pra vocês, basicamente, o que que eu entendi desse lance de acordar mais cedo, o que que eu percebi desse lance de acordar mais cedo, certo? Eu não sei explicar, mas assim, pelo menos pra mim, a diferença é muito grande entre acordar às 5 e 6 horas da manhã. Teve uma época que eu tava acordando às 6 da manhã, e teve uma época que eu tava acordando às 5. Às 5, parece que tem um impacto maior, saca? Eu não sei se é porque, quando você é criança, quando você estuda de manhã, normalmente você acorda às 6, 6 e pouco. Então, já é uma coisa meio normal, e às 5 horas já não é tão normal assim, né? Pra maioria das pessoas, tem gente que acorda 4 e meia pra pegar o busão, saca? Aí é outra história. Mas, tipo assim, o que que acontecia, basicamente? Muitos jovenzinhos aí, que costumam dormir muito tarde, acordar muito tarde, o que acontece? Você acorda lá 10 horas, 11 horas da manhã? Ou se não, você tá de férias, não sei, não sei. Alguma situação, certo? Que você acorda 10, 11 horas da manhã? Cara, a sua cabeça, você pensa, tipo assim, putz, já tá na hora do almoço, saca? É como se você já tivesse perdido a sua manhã. Eu, pelo menos, tava desse jeito. Putz, a manhã já foi, saca? E aí, de tarde, você tenta fazer uma coisa, você tenta fazer outra coisa, mas você fica ali no celular, aí você assiste um vídeo no YouTube, quando você vê, já passou duas horas. Aí você mexe na rede social, aí você, não, peraí, vou fazer um negócio aqui, vai lá, faz o trem. Aí, tipo, você faz uma coisa, duas coisas, você tinha que fazer cinco. Você faz uma, duas. E acabou o dia, saca? E aí você fica, tipo, mano, e aí, saca? Eu não fiz nada. Então, tipo assim, algumas coisas eu consegui aprender e consegui absorver. E é o seguinte, a primeira coisa que eu comecei a fazer, e isso eu aprendi com o Casey, é um YouTuber muito famoso, um dos maiores aí do mundo. Que é o seguinte, ele também acorda cinco horas da manhã. Imagina aí, as duas últimas horas do seu dia. Vamos dizer que você vai dormir meia-noite, uma hora, duas horas. Pega essas duas últimas horas. Você faz alguma coisa produtiva? Porque, normalmente, o que as pessoas fazem? Deitam, vai assistir um filme, vai assistir uma série, vai mexer nas redes sociais, vai jogar um videogame. E o que acontece? Ele fala o seguinte, ele pega essas duas horas e ele tira elas daqui, da parte da noite, e traz pra manhã. Duas horas de manhã. Ou seja, você vai dormir mais cedo e vai acordar mais cedo. Porque, cara, de manhã, o feeling é muito diferente, saca? Muito diferente do que de noite. De noite, eu, particularmente, eu não consigo ser produtivo, véi. Dá umas oito horas da noite, eu já... acabou. Eu não consigo fazer nada de importante, assim, de realmente importante, saca? Então, o que acontece? Eu pego essas duas horas que eu dormiria tarde e eu trago elas pra manhã. Ou seja, ao invés de dormir meia-noite, uma hora, eu começo a dormir dez. Onze e acordar às cinco. Porque aí eu tenho duas horas a mais de manhã e eu sou um milhão de vezes mais produtivo de manhã do que de noite. Isso é um ponto. Outro ponto é o seguinte, cara, quando você acorda cedo, quando você acorda antes do sol nascer, a impressão que dá é que o dia tem mais horas. A impressão que dá é que o dia demora mais. Sério, é muito estranho isso, mas é realmente a impressão que dá. E aí, tipo assim, você faz um monte de coisa. Nossa, tinha dia que eu fazia um monte de coisa. Eu olhava no relógio, era oito horas da manhã. Eu pensava, cacetada, mano. Eu fiz esse tanto de coisa e são oito horas da manhã. Então, tipo assim, realmente a sensação que dá é que o dia tem mais horas. Que o dia é mais bem aproveitado, saca? E uma outra coisa que eu reparei também é o seguinte. Isso aqui já é um pouco mais subjetivo, já é um pouco mais difícil de explicar. Mas é basicamente o seguinte, cara, quando o alarme toca cinco horas da manhã, você vai tomar uma decisão, certo? Você vai fazer uma escolha. Você levanta ou não levanta. Quando você escolhe levantar, quando você escolhe acordar, cara, é tão difícil. Sério, não é fácil. É difícil. Mas quando você levanta, parece que todo o resto das coisas fica fácil. Então, tipo assim, eu acordava cinco horas da manhã, eu pensava, nossa, velho, eu tenho que fazer um exercício, saca? Mas assim, a sensação que dava é tipo assim, velho, eu já levantei cinco horas da manhã. O que que é um exercício, saca? É nada. Exercício é nada. Eu ia lá, fazia o exercício. Tem que arrumar o quarto? Vou lá, arrumo o quarto. Tem que lavar a louça? Vou lá, lavo a louça. E quando eu acordo mais tarde, isso não acontece. Quando eu escolho não acordar, quando eu tiro o alarme, acordo lá sete, oito horas, eu não tenho a mesma disposição de fazer aquelas coisas que eu faço quando eu acordo cedo, entendeu? Parece que a sua cabeça funciona diferente, saca? E, nossa, tá fazendo uma mudança tão grande na minha vida, porque, tipo assim, eu tô conseguindo fazer muita coisa que eu não fazia antes. Tipo assim, eu não tô num ponto ideal ainda, eu não tô satisfeito. Alguns dias eu ainda acordo mais tarde. Teve uma época aí que eu também não tava acordando cedo, na época do carnaval, porque é impossível acordar cedo no carnaval, não dá. Mas, assim, cara, eu comecei a ler, eu comecei a fazer exercício, eu comecei a me alimentar melhor. Eu me alimentava terrivelmente, eu não tomava café da manhã. Agora eu tomo café da manhã duas vezes, saca? Eu fico com mais disposição de fazer as coisas durante o dia, muito mais disposição. Então, assim, cara, eu recomendo muito, muito mesmo, vocês fazerem isso, vocês tentarem isso. Se você tem algum objetivo, se você quer entrar na faculdade, se você quer passar num concurso, se você quer um aumento, sei lá, começa a fazer isso, coloca objetivos pra você fazer, coloca tarefas pra você fazer. Eu vou explicar pra vocês como que eu faço isso, certo? Tem alguns princípios, e eles são bem fáceis, que é basicamente o seguinte. Primeira coisa que você vai fazer, nunca, 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 você vai deixar o celular do lado da cama, certo? Não deixa o celular do lado da cama. É impossível acordar às 5 horas da manhã com o celular do lado da cama. Não dá. Simplesmente não dá. O que você faz? Você vai deixar o celular longe da sua cama, o mais longe possível. Se você tiver a audição muito boa, se você conseguir colocar em outro cômodo, é até melhor, saca? Tem gente que faz isso, coloca em outro cômodo. Eu não consigo, então eu tenho que deixar dentro do meu quarto. Mas eu coloco do outro lado do quarto. Então, quando toca o alarme, eu preciso levantar da cama, ir lá no outro lado e apertar. Só isso daí já me faz acordar, saca? Outra coisa muito boa que você pode fazer, antes de você dormir, você coloca a luz do celular no máximo. Porque quando você acordar, que você apertar o celular, vai vir aquela luz, e o seu cérebro, ele entende luz como um sinal pra você acordar, entendeu? Tem gente que acorda utilizando luz também. Então, isso aqui é legal você fazer. Outra coisa muito importante, que você tem que fazer também, pra ser mais produtivo, é o seguinte, não mexe em rede social. Pelo menos na parte da manhã, não mexe em nada, saca? Tenta ficar o mais longe do celular possível, a não ser que seja extremamente necessário, entendeu? Mas não entra em Facebook, não entra em Instagram, não entra em YouTube. Quanto menos tempo você passar, olhando pra tela do celular, mais produtivo você vai conseguir ser. Não significa que você vai parar de ver suas redes, você vai parar de fazer as coisas, só que você tem que deixar isso, pra um horário específico. Primeiro você faz tudo que você tem que fazer, aí depois, beleza, você vai fazer o que você quiser, você vai mexer na rede, você vai ver vídeo, entendeu? Uma coisa que tá me ajudando muito, muito mesmo, é o seguinte, eu baixei um aplicativo, chama Keep, K-E-E-P, normal. E aí, nesse aplicativo, você consegue fazer várias anotações, várias coisas, certo? E aí, lá, eu coloquei uma lista, e eu criei uma lista de coisas, que é tipo assim, o meu dia ideal, eu faço essas coisas, entendeu? E aí, eu fui anotando na lista assim, um monte de coisa, e tipo assim, quanto mais simples as coisas, melhor, porque você se sente bem fazendo aquilo, entendeu? Aí tipo assim, eu coloquei coisas do tipo, lavar o rosto, então lá no topo da lista, tá lá, lavar o rosto, aí eu acordo, lavo o rosto, clico lá em lavar o rosto, aí beleza, completei aquela tarefa, entendeu? Lavei meu rosto. Por mais simples que pareça, a sua mente entende que você tá funcionando, que você tá fazendo as coisas, entendeu? Então é muito, muito bom mesmo, e aí todo dia, eu uso essa mesma lista de coisas, tipo assim, eu não consigo fazer tudo, todos os dias, tem dias que eu faço muita coisa, tem dia que eu faço pouca coisa, mas assim, todas as vezes que eu acordo cedo, que eu uso a lista, que eu vou clicando nas paradas, eu sinto que o meu dia foi bem, eu sinto que o meu dia foi bom, que ele foi produtivo, que eu alcancei alguma coisa, entendeu? Então eu recomendo muito vocês fazerem isso, essa lista, e aí você vai clicando nos itens, e terminando eles, aí você põe lá, sei lá, estudar, quando você termina de estudar, você vai lá e clica no negócio, entendeu? Fazer exercício, comer tal coisa, quanto mais simples, mais simples melhor, quanto mais você for dividindo, melhor. Pode ser que fique extensa a lista, mas quando você vai fazendo as coisas, você vai vendo que é rapidão. Então assim, na minha lista tem, por exemplo, ligar a luz. A primeira coisa que eu faço, levanto, desligo o alarme, e ligo a luz, entendeu? Então eu já vou lá na minha lista, falo pronto, liguei a luz, cliquei lá, arrumar o quarto. Todo dia eu acordo, levanto, arrumo o quarto, porque cara, ninguém merece trabalhar, e mexer com coisas na bagunça, saca? Não funciona. Você tem que estar em um ambiente organizado, e aí você gasta tipo uns dois minutos, para se arrumar seu quarto, saca? Se você arruma ele frequentemente, rapidão se arruma, e tipo assim, o ambiente tem um ar diferente, saca? Querendo ou não, é muito, muito bom. Uma coisa que eu comecei a fazer, que eu tô achando fantástico também, é o seguinte, agradecer, cara, gratidão. Uma das primeiras coisas que você faz quando você acorda, é agradecer três coisas do dia anterior. E aí não importa em que você acredita, não importa se você é ateu, se você acredita em Deus, ou sei lá o que, entendeu? Se agradece. Se você acredita em Deus, agradece para Deus. Se você não acredita em Deus, agradece só pela gratidão mesmo, entendeu? Só pelo sentimento de gratidão. Cara, é muito, muito bom. Sério mesmo. Experimenta fazer isso. Então, gente, essas são as coisas que eu faço. Essas coisas estão mudando a minha vida. Eu tô me tornando uma pessoa muito melhor, saca? E é tão fácil fazer isso, normalmente a gente pensa assim, que é uma coisa tão difícil, mas não é. É muito fácil você mudar. É só você mudar os seus hábitos, o dia a dia, entendeu? Pensa aqui um pouco comigo, imagina a sua melhor versão, imagina a versão ideal de você mesmo, certo? Aquela ideia assim, maravilhosa. Sei lá, você tem uma casona, você tem uma família, você tem um carrão, eu não sei o que é importante para você. Imagina que você é bem sucedido, e aí tipo assim, pensa aqui comigo, qual que é a diferença, a única diferença, desse cara ou mulher que você imaginou, para você de agora? Pensa comigo, a única diferença que tem, tirando dinheiro, carro, esses trem, a única diferença que tem em você, em você como pessoa, não é corpo, não é mente, não é nada, você tem o mesmo corpo, as mesmas células, a única diferença é o que você faz, a única diferença são seus hábitos. Então, imagina essa melhor versão de você, você acha que esse cara acorda 11 horas da manhã, ou moço, não sei, você acha que esse cara fica 3, 4 horas mexendo no YouTube? Então assim, o que você tem que tentar mudar, são os seus hábitos, somente, entendeu? O que faz você ser uma pessoa bem sucedida ou não, são os seus hábitos, você tem bons hábitos, ou hábitos ruins. Então, eu espero ter ajudado muitas pessoas aí, realmente é a minha intenção fazer nesse vídeo, hoje em dia, eu estou me sentindo uma pessoa muito melhor, saca? Eu estou fazendo muito mais coisa, muito mais coisa mesmo, eu não tenho mais aquele sentimento de desprezo comigo mesmo, saca? De ficar assim, nossa, eu não fiz nada, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, eu não sinto isso mais, e nada impede você de fazer o mesmo, certo? Só você consegue controlar a sua vida, você tem total controle sobre a sua vida, e sobre o seu futuro, certo? Então, essa é a minha mensagem com esse vídeo, se você se sente dessa forma, tenta mudar, tenta fazer uma mudança, não é difícil, é só você começar desse jeito que eu falei, liga lá o seu alarme, põe o celular longe, no começo vai ser mais difícil, mas depois que você começa a acostumar, você vai melhorando, entendeu? Mas de qualquer forma, você precisa ter a força de vontade, só isso, só você querer mudar a sua vida, só você querer ser uma pessoa melhor, beleza? Mas então é isso aí, o vídeo de hoje, eu acho que ficou um pouquinho longo, mas eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, dá um like, não esquece de se inscrever no canal, e é nóis, mano, valeu, falou, e fui. E é nóis, 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 Tchau, tchau.